Oi gente, sou o Thiago Mainlake e está começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje é isso. Neitor. No caso, ele enviou uma carta e ele nem botou dentro de nenhum envelope. Tipo, eu fiquei meio sorrisa. Será que vai lembrar alguém hoje? É o que nós veremos. É o que está escrito aqui nessa carta. Ó, está escrito. Vocês me descobriram. Voltando aqui, né? Vocês me descobriram. Mas só ganharão no próximo episódio. Se não forem eliminados. Vamos lá? Deixa eu perceber uma coisa, né? A Ana não está nesse episódio porque ela não pode comparecer nele. Então... Não é triste. Estou até aqui, gente, que estamos com muito escura com isso. Só que... Macabro. Sim. Mas... Fazer o que, né? Bom, no caso, eu acho que é esse o vídeo, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Deixa o like. Ativa a sininho da notificação. Para você não perder. Nenhum... Nenhum... Vídeo. Vídeo. Os vídeos estão muito legais, galerinha. Tchau, tchau. Tchau.